Uma grande explosão na faixa de Gaza, foram intensificados os ataques ao longo desta manhã. Hoje, diferentemente do que acontece desde a segunda-feira, a intensificação parece acontecer um pouco mais tarde. Nós estamos acompanhando mais ataques a partir de agora do que ali próximo das 6 horas da manhã. Lembrando que hoje já foi um dia repleto de informações, minha gente. Se você está chegando agora à programação da Jovem Pan, está chegando agora ao Jornal da Manhã, é fundamental lembrar a você que o primeiro avião com brasileiros, o Brasil, aliás, foi o primeiro país do mundo a resgatar seus cidadãos, suas cidadãs, ou parte deles, pelo menos, de Israel. A aeronave da FAB recebeu a autorização para decolar de Roma em direção, já tinha decolado do Brasil para Roma, estava em Roma, na Itália, esperando autorização para Israel. Israel autorizou, a aeronave foi até Tel Aviv e de lá decolou com 212 passageiros. Essa imagem que nós estamos mostrando para vocês agora foi registrada ao vivo pelo Rodrigo Viga há poucos instantes. O avião, o grande avião da Força Aérea Brasileira, com capacidade para quase 300 pessoas, desembarcou em Brasília por volta de 4 horas da manhã. Um grupo, a maior parte, ficou em Brasília. Outros estão sendo levados para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Essa imagem o Viga registrou para a gente agora há pouquinho. Se você não estava com a gente, perdeu o Viga, conseguiu, inclusive, ouvir um casal de turistas. Boa parte desse grupo que está voltando agora, turistas religiosos, que estavam em Israel para visitar a Terra Santa, mal tinham colocado os pés em Israel e imediatamente começaram a procurar alternativas para voltar. Muitos grupos, muitos integrantes desse grupo chegaram a Israel no sábado. Portanto, nós temos o primeiro grupo de brasileiros já a salvo no Brasil, trazidos pela FAB. Outros virão, já tem mais duas aeronaves brasileiras autorizadas a decolarem de Israel em direção ao Brasil. Há uma grande preocupação com cerca de 60 brasileiros, de 50 a 60 que estão na faixa de Gaza. 17 crianças, esses numa situação muito mais complicada, porque eles estão debaixo dessa fumaceira aí, minha gente. Eles estão debaixo dessas explosões, eles estão debaixo da destruição e podem ser atingidos. Informação importante, a ONU informa a morte de nove funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos nos ataques aéreos de Israel em Gaza. Israel tem dito que não está atacando o alvo civil, que está atacando especificamente alvo militar. do Hamas, depósito de armas, esconderijo desses terroristas. Mas a ONU tem uma informação importante. Nove funcionários que trabalham pela paz na faixa de Gaza morreram durante a ofensiva israelense ontem, terça-feira. As vítimas foram encontradas dentro das suas próprias casas mortas, vítimas das explosões. Nove horas e três minutos. Repita. Nove horas e três minutos. Vamos seguir girando a nossa reportagem de olho no que está acontecendo. É impressionante a quantidade de fumaça. Não dá para ver absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada, a não ser fumaça. São muito intensos os ataques que estão acontecendo agora na faixa de Gaza. Essa imagem que a Jovem Pan oferece a você que está nos acompanhando pela TV, pelas plataformas digitais. E esse som que você que está no rádio está nos acompanhando é o eco da explosão, né gente? Se vocês tivessem uma ideia da quantidade de fumaça que sobe agora, é impossível precisar. Quem está vendo, com os próprios olhos, só acredita porque está vendo. Quem não está vendo, peço que confie em mim, porque olha, é um negócio absoluto, de uma violência brutal, é um ato de destruição da faixa de Gaza. Sem entrar em nenhuma espécie de mérito aqui, mas reafirmo a vocês. Ontem houve um debate grave entre a ONU e Israel. A ONU alertando Israel para a potência, para a violência da resposta aos atentados terroristas do último sábado. Para que não sejam cometidos crimes de guerra. Israel, claro, disse o seguinte. Temos o direito de nos defender e estamos nos defendendo na proporção que achamos adequada. E esta proporção preserva a vida de inocentes. Pois bem, a ONU agora diz que não. Como eu acabei de afirmar, nove funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos morreram em casa. Ou seja, um imóvel civil, que não deveria ter sido atingido por bombardeios, morreram vítimas dos bombardeios. Vejam o eco, o eco da explosão. E ouçam também a rádio, especialmente. Não para, é um barulho incessante. É um pipocar de tiros, de estouros, de incêndios, de explosões. Porque uma explosão violenta... Agora a imagem se afasta um pouquinho. A gente vai vendo uma parte da faixa de Gaza relativamente preservada. Claramente, os cinegrafistas se moveram. Na segunda e na terça, hoje é quarta, né? Na segunda e na terça, eles estavam em um outro ponto. Que mostrava a faixa de Gaza quase que totalmente destruída. Predominava o cinza, tanto no céu quanto nas fachadas dos imóveis. Algumas delas completamente destruídas. Era possível ver terrenos em que havia só o entulho. Agora não. Os cinegrafistas, claramente, das agências internacionais, heróis que estão lá mandando essas mensagens para o mundo, foram deslocados para um outro ambiente aparentemente mais seguro. E a gente está vendo aí o que parece ser uma espécie de bairro residencial, né? Prédios que parecem residenciais. E todos eles, de fato, aparentemente preservados, né? Ainda pintados. Olha a diferença dessas duas imagens. As duas são ao vivo, Edu? A da direita é recuperada. Então, eles estavam nesse ponto aqui, olha. Vejam a diferença das duas imagens. A gente está vendo uma parte da faixa de Gaza totalmente destruída. Os prédios sem as janelas, todos eles acinzentados, alguns completamente queimados. Em outros ambientes, a gente vê... Olha aqui, deixa eu mostrar aqui no telão. O Edu colocou aqui no telão para mim. Vejam a diferença dessas duas imagens. Essa aqui é recuperada. É onde os cinegrafistas estavam até ontem. A gente se atuou a ver essas imagens aqui, né? Vejam a destruição aqui. É óbvia a diferença, né? É óbvia a diferença. E isso aqui explica a razão de os cinegrafistas terem se mudado para cá. Eles foram para um lugar que, aparentemente, estava sendo poupado das explosões. Porque agora a gente está vendo essa coluna de fumaça imensa. Para quem está nos acompanhando no rádio, eu descrevo. A gente tem aqui uma imagem recuperada de onde estavam os cinegrafistas até ontem com um cenário de guerra. Os prédios todos destruídos. Olha só. Todos acinzentados, sem pintura, alguns aparentemente sem a janela, outros parcial ou totalmente destruídos. Os cinegrafistas foram embora daqui por razões de segurança, certamente. Então, numa outra área, a nossa outra metade da tela dividida, para quem está nos acompanhando por imagem, estou mostrando no telão, aqui tudo preservado. Vejam só. Os prédios ainda pintados, com janelas. Parece uma área residencial de uma cidade relativamente preservada. Mas as explosões começam a se aproximar daqui também. Essa coluna de fumaça já foi muito maior, que eu estou mostrando aqui agora. E o barulho das explosões, ou da consequência das explosões, de explosões secundárias, segue como trilha sonora dramática da nossa transmissão aqui. E, repito, o governo de Israel tem reafirmado, a administração Benjamin Netanyahu, não há alvo civil. Pois bem, há nove funcionários da ONU mortos em casa. Ou seja, a casa deles, olha aí, a imagem aberta agora, deixa bem evidente para a gente a razão de os telegrafistas terem mudado de ambiente, para um lugar muito mais seguro. Mas esses funcionários da ONU morreram em suas casas, segundo a própria ONU, foram encontrados mortos em casa, portanto, podem ter sido vítimas das explosões. É importante colocar aqui a condicional, porque numa guerra a gente sabe como as coisas funcionam. Eles podem ter sido mortos em outras circunstâncias e colocados, os corpos colocados dentro de um determinado imóvel. Tudo é muito subjetivo, então é fundamental receber toda a informação com muita cautela. Uma informação que não suporta a contestação é essa que você está vendo aí na nossa tarde. Brasileiros estão entre os reféns do Hamas. Um número indeterminado. Essa confirmação foi feita agora há pouquinho pelo exército de Israel. Tem cidadãos ou cidadãs brasileiras, ou brasileiros, não se sabe exatamente quantos. Tem americano, britânico, francês, alemão, italiano, argentino e ucraniano, todos sob o poder do Hamas. E o Hamas já avisou. Se não pararem os ataques, vamos matar os reféns e transmitir o assassinato ao vivo. Os ataques não estão parando. Vamos continuar, amor. Já procuramos o Itamaraty para saber se o Itamaraty tem alguma informação a mais sobre quem seriam esses reféns ou quem não seriam esses reféns. Enquanto a gente segue com essa imagem aí, ao vivo, e com o som da guerra, a Yasmin Costa, ao vivo, direto de Brasília, vai contar para a gente se o Itamaraty tem alguma informação adicional a respeito dessas brasileiras ou desses brasileiros que estariam, estariam ou não, estão, porque quem confirmou foi o exército de Israel, que estão sendo feitos os reféns pelo Hamas desde o último sábado. Tem alguma informação adicional aí em Brasília, Yasmin? Olha, Rafael, ainda, a princípio, o Itamaraty não se manifestou a respeito desse caso. Para a nossa audiência entender, quem está nos acompanhando por imagem, eu estou numa antessala do Itamaraty, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, foi convocada uma entrevista de imprensa, justamente para trazer detalhes de como foi essa questão da repatriação das pessoas que já chegaram aqui ao Brasil. Claro, esse ponto com reféns brasileiros que estão ali confirmados entre as pessoas que estão sendo feitas reféns pelo Hamas, a gente vai, vou tentar fazer essa pergunta para as pessoas que vão conceder essa entrevista coletiva. A princípio, o secretário de África e Oriente Médio, o embaixador Sérgio Sobral, Carlos Sérgio Sobral, é quem vai conceder essa entrevista coletiva, como eu disse, que começa às 10 horas da manhã, a gente já está com a equipe mobilizada aqui, falo da antessala, de onde está acontecendo esse evento. É uma sala pequena, reservada ali para a imprensa, para essas informações serem confirmadas das pessoas que foram repatriadas. E, claro, eles devem, a gente vai fazer esse questionamento, e eles devem apresentar qualquer tipo de informação a respeito desse momento que a gente trata dos reféns ali, dos brasileiros feitos reféns pelo Hamas, mas também dá alguma outra informação. Desculpa te interromper, Yasmin, mas a gente está acompanhando agora uma nova onda de ataques ali perto do porto de Gaza, quase inacreditável. Isso é ao vivo, minha gente. 9 e 12 aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 3 e 12 da tarde na faixa de Gaza, 3 e 12 da tarde por lá. Nós estamos acompanhando isso já há alguns dias. É um dos momentos de ataques mais intensos contra a faixa de Gaza. Nós acabamos de registrar uma explosão pertinho aí do porto de Gaza. O porto ontem foi atacado, um pouco depois do Jornal da Manhã, a equipe do Morning Show registrou isso ao vivo. As embarcações ainda estão por lá. Não são navios, são barcos, alguns uns pouco maiores, outros um pouco menores. Agora, deu para ouvir o zunido, deu para ouvir o zunido do míssel e depois o míssel caindo aparentemente lá na água, né? O Edu Petrelli está me informando aqui. Realmente se formou uma espécie de onda ali bem pertinho daquelas pedras que são colocadas para marcar exatamente, para limitar o porto de Gaza. Deu para ouvir o zunido do míssel e depois a explosão. O que é, Edu? Ah, a gente tem no ponto aquele primeiro que caiu no porto quando a Yasmin estava terminando o boletim dela. A gente vai mostrar agora na tela dividida. Em velocidade reduzida a gente vai mostrar para que vocês consigam acompanhar exatamente o que aconteceu. Então tem a imagem ao vivo e tem a imagem gravada. Viu só? O zunido e as explosões. Esse foi o primeiro míssel que está gerando essa fumaça da imagem ao vivo agora. E o áudio que a gente está ouvindo é ao vivo, ou seja, tem mais bombardeio ainda. Eu estava me referindo ao porto. O porto ontem foi todo bombardeado, todas as embarcações praticamente queimadas. Porque elas contêm combustível, evidentemente. As que não foram diretamente atingidas por mísseis foram incendiadas. As pessoas tentavam apagar o incêndio de maneira absolutamente improvisada. Tinha embarcação relativamente grande. Ontem a Jovem Pan mostrou essas imagens. Embarcação relativamente grande. O pessoal com balde na mão, tentando ali apagar o incêndio. Um negócio completamente amador. Nós estamos vendo novamente então. E esses são ataques que Israel faz premeditadamente à infraestrutura. Não param. São terríveis as imagens que chegam agora ao vivo e direto da faixa de Gaza. Não param os ataques, não cessam os ataques. A gente está vendo aí o Mediterrâneo, o mar calmo, a água do porto de Gaza toda parada ali, né? Por causa, evidentemente, das pedras colocadas para evitar o agito do mar. E na faixa de terra, minha gente, no terreno, aquilo que de pior pode proporcionar o ser humano. Guerra absoluta, destruição absoluta, destruição absoluta. Tem um segundo avião chegando no Rio de Janeiro, né, Lívia? Exatamente. É um avião menor, né? Que o governo brasileiro também disponibilizou, além das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Se não me engano, são cerca de 60 passageiros nesse avião menor. Depois a nossa reportagem pode confirmar essa informação para a gente. Está chegando no Rio de Janeiro, Larissa, é isso? Está chegando no Rio de Janeiro a aeronave. Temos informações, olha só, para quem está acompanhando a gente por imagens. Do lado esquerdo da tela são imagens ao vivo da faixa de Gaza, onde os bombardeios continuam. Nesse momento, está acontecendo exatamente o que Rafael Colombo estava descrevendo para a gente. Esses bombardeios se intensificaram agora, no meio da tarde, lá na faixa de Gaza. Não dá praticamente para ver mais nenhum prédio. É muita fumaça. O barulho, o som desses mísseis sendo derrubados, caindo na região... A gente até mostrou uma imagem agora há pouco, que o Edu tinha trazido para a gente, exatamente recuperando o momento em que esse míssil cai no solo, e dá para ver que ele se esfarcela. Ele se parte, é como se fosse um movimento em que ele se parte em vários fragmentos, e aí, essas pequenas bombas, como se fossem pequenas bombas, elas caem em vários cantos, numa mesma região. Olha só. Essa imagem que você está vendo aí, a imagem recuperada, do lado direito da tela a gente vai mostrar para você mais uma vez o momento em que o míssil cai, bem próximo aí ao porto da faixa de Gaza. Reparem só, você que está assistindo a gente, a impressão que dá é que o míssil, antes de cair, ele se esfarcela. Ele se divide em várias bombas menores e consegue, com isso, acometer uma região maior, destruir uma região maior, liberando essa densa fumaça que você está acompanhando ao vivo, e também nessa imagem recuperada que você acabou de acompanhar, e que agora dá lugar, mais uma vez, para a aeronave da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, a se confirmar ainda que está parando, já se preparando para parar e para que haja esse desembarque de mais brasileiros no Rio de Janeiro. Ele já está com a gente? O barulho é um negócio absurdo, né? O barulho e as imagens são um negócio absolutamente inacreditável. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Já na guerra do Iraque, nós tivemos a oportunidade, né, Lívia, de acompanhar algumas transmissões ao vivo. Foi a primeira guerra transmitida praticamente ao vivo para todo o país, mas hoje com a possibilidade que as redes sociais oferecem, e as TVs espalhadas pelo mundo, a tecnologia, como a Jovem Pan, por exemplo, consegue transportar os seus telespectadores para a faixa de Gaza, para esse local onde acontece aquilo que de pior um ser humano pode proporcionar. Lembrando que até agora nós estamos lidando com números que já estão ultrapassados, mas são os números oficiais. 2.255 mortos, 1.200 em Israel, 1.055 em Gaza. Fatalmente esse número já aumentou em Israel, impossível, e certamente em Gaza também, porque os bombardeios não param. Veja lá, mais um míssil, mais uma bomba que caiu na água no porto de Gaza. Parece ser uma intenção de Israel de mais uma vez bombardear o porto de Gaza, enquanto a gente vai vendo aí na tela dividida a imagem da aeronave, de uma segunda aeronave taxiando na base aérea do Galeão. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga vai conversar com a gente ao vivo e direto de lá. Outra informação importante, as autoridades palestinas em Gaza alertam, a região deve ficar completamente sem energia elétrica nas próximas horas. A informação foi confirmada pelo chefe do sistema energético do território, que disse que a única usina do país vai ficar sem combustível nas próximas horas. O possível blackout na região vem depois do anúncio do cerco total de Israel à Gaza, que começou na última segunda com bloqueio de entrada de eletricidade, combustível e água. Então, segundo a agência da ONU, para refugiados palestinos, quase meio milhão de pessoas não conseguiram acesso à comida racionada em Gaza desde sábado. Só para completar, Alívia, antes da gente ir lá para o Rio de Janeiro, sei que você vai chamar o Rodrigo Viga, eu quero dizer para quem está nos ouvindo pelo rádio e ressaltar para quem está nos acompanhando pela televisão. São incessantes os bombardeios na região do Porto de Gaza. São incessantes os bombardeios para o Porto de Gaza. E daqui a pouquinho, nessa coletiva em que a Asmin Costa vai participar, eu tive de interrompê-la, infelizmente, aqui por causa da intensificação dos ataques lá na faixa de Gaza, nós vamos tentar descobrir também das autoridades brasileiras duas informações essencialmente importantes. Uma delas é como retirar brasileiras e brasileiros que estão na faixa de Gaza. São de 50 a 60, eu já ouvi os dois números. O Brasil sabe onde eles estão, mas é, bom, desnecessário falar, né, falar óbvio. É altamente complexa a operação para tirá-los daí. Muito mais difícil do que tirar os brasileiros que estão em Israel. Por quê? Porque a faixa de Gaza está sob intenso bombardeio, permanente bombardeio. Para tirar brasileiros da faixa de Gaza, o Brasil precisa da autorização do Egito, porque eles vão sair pelo Egito e o Egito teme pela segurança da sua fronteira. precisa de autorização de Israel e precisa de autorização do Hamas. Por incrível que pareça, precisa pedir autorização para o Hamas. Evidentemente, para fazer o deslocamento dessas pessoas até a fronteira com o Egito, para que elas possam sair de lá, dentre os brasileiros, a pelo menos 17 crianças. Essa é uma informação importante que daqui a pouquinho a Yasmin Costa vai trazer para a gente ao vivo, direto de Brasília. Outra é, sabemos quem são? Sabemos quantos são os brasileiros que são reféns do Hamas desde o sábado? Essa informação foi confirmada pelo Exército de Israel. Há brasileiros ou brasileiras, ou brasileiros e brasileiras, reféns do Hamas. Quantos são? Onde estariam? E que circunstâncias? De onde foram levados? Lembrando que o Hamas ameaçou matar os reféns, caso Israel não interrompesse os ataques contra a faixa de Gaza. E Israel, claramente, não só não interrompeu, como está intensificando esses ataques dramaticamente ao longo dos dias. Nesta quarta-feira, quinto dia, este é o momento de ataques mais intensos, especialmente contra a região do Porto de Gaza. Oi.